Agora, pensando bem, eu acho que vai ser um barato ter uma criancinha por aqui. Jéssica, lembra quando a gente se divertia quando você era pequenininha? Claro que não, mas foi um ano. Ai, a gente fazia tanta coisa legal. O que a gente fazia, mãe? Fala. Ai, a gente fazia brigadeiro, a gente fazia pipoca, a gente via o filme dos trapalhões. Bora fazer isso de novo? Ah, eu faço. Você faz? Faço, amarrada, amordaçada, se tiver torturada. Mãe, pelo amor de Deus, né? Era um baita de um áudio de uma adolescência fazer esses programas de graça. Gente, adolescência da terceira idade, né? Só se for. Escuta aqui, o zelador. Amor! Eu vou arrumar, dá um clique, hein? Amor! É o que que é? Amor o quê? Amor é nossa zeladora. É isso, é o quê? Achei ótimo que eu não preciso mais falar durante o episódio. Obrigada. Obrigada.